Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal do Ferrão. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine. Como sempre, feliz da vida aqui na Vila Olímpica, eu, Zir Cabral, que é a nossa casa. E naquele portão ali, estão daqui a pouco saindo os atletas que estão se preparando, treinando para o jogão de bola contra a equipe do Santa Cruz, lá no Presidente Vargas, 19 horas, quarta-feira, valendo classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Mas antes, a gente vai dar uma palavrinha com o pessoal das categorias de base, para saber como estão indo Sub-17 e Sub-20. Mas não sai daí não, que a gente vai conversar com os caras também. Fala para o torcedor, como é que estão aí Sub-17 e Sub-20 no Ferroviário? É, nós estamos iniciando agora um campeonato, agora a Copa Seroma, Supercopa Seroma, que o Sub-17 e o Sub-20 vai participar, o Ferroviário está bem, está com uma boa campanha. Meu nome é Fernando Novaes, sou treinador do Sub-17, categoria que estreia hoje na Supercopa Seroma e no próximo sábado nós estreamos no Campeonato Cearense. E sem dúvida nenhuma, o Ferrão vai fazer uma grande estreia e um bom campeonato. Como é que está essa fase aí? Está em transição? É, está na reta final, né? Agora falta pouco. E se Deus quiser, eu já estou em breve com a equipe aí e podendo fazer o que eu sei para a gente melhor. Douglas, a gente viu aí que no último jogo você ficou de fora, mas aí contra o Santa Cruz tem a volta do Douglas? Tem, tem, já vai ter a volta aí. Ele preferiu tirar esse jogo contra o Campinense para poder dar uma descansada. Teve muitos jogos em cima, entendeu? Foi utilizado muito ali para bater na bola, então as posteriões eu estava um pouco pegando. Então acho que foi por isso que ele me tirou aí para poder dar essa descansada. Vamos lá, vamos botar três Douglas debaixo das traves. E agora o Deizinho que fez um belo gol na última partida e contra o Santa Cruz, Deizinho. O torcedor vai fazer a diferença ainda a campo? Com certeza, a gente jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Se Deus quiser, conseguir a vitória para que todos possam sair do estado feliz. E aí vamos, podemos até classificar, né irmão? Então o torcedor é importante demais. Verdade, espero que todos compareçam lá para nos apoiar mais uma vez para que a gente possa sair vitorioso e se Deus quiser alguma classificação. Esse é o Deizinho, uma grata surpresa para nós, que nós não conhecemos o futebol do Alisson. Ele que é o xerifão ali da zaga, vai estar de fora nesse jogo, né Alisson? Mas está se preparando, porque no final de semana tem outro desafio. Como é que está essa turma aí? Não, vou estar na torcida nesse jogo de quarta-feira, um jogo muito importante para nós na Copa do Nordeste. E vou estar na torcida lá, vou estar apoiando meus companheiros e também se preparando para o jogo de domingo, né? Então tem que chamar o torcedor para ajudar lá. Vem, 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 tem que comparecer ao estádio, tem que estar nos apoiando para a gente conseguir essa vitória que vai ser importantíssima para nós. É isso aí, o Alisson que de vez em quando belisca um gol lá, mas lá na sua área é o xerifão, é o dono da área. Valeu, irmão? Valeu, abraço. A preparação é com descontração, o time está preparado, mas a presença do torcedor é de fundamental importância, né Lincoln? Claro, com certeza, sabemos da importância do jogo e principalmente, né, voltamos com o apoio da nossa torcida, né, o décimo segundo jogador ali dentro para estar incentivando a gente. E principalmente para ele conseguir o resultado positivo, né, mas nada melhor do que estar trabalhando com alegria, né? Uma fé dessas com o Silas aqui, ó. Esse aqui é a gente. É o Silas aqui, ó, abençoado a gente, um grande trabalhador, um homem de Deus, a gente só tem alegria. Como é que o time está se preparando para esse jogão contra o Santa Cruz, hein? A gente está se preparando da melhor maneira possível, né, para que a gente possa fazer uma bela partida e sair com os três pontos, que é o mais importante para a classificação. Logicamente que o professor Kobayashi deve ter estudado ali o Santa Cruz e o pessoal ali de trás, está todo mundo ciente do que tem que fazer? É, está todo mundo ciente, o professor acabou de passar para a gente ali no treino e a gente está ciente do que tem que fazer e agora esperar a partida começar para fazer aquela bela atuação para conquistar os três pontos. Show de bola, vai descansar e se prepara para esse jogão. Esse é o Rony Tubarão, o homem forte da zaga do Ferroviário. É um grupo, é uma família, é um respeitando o outro, não tem vaidade com ninguém. Quem estiver bem vai jogar, todo respeito. Torcei para a nossa equipe conseguir um bom resultado e a classificação, se Deus quiser. O importante, no final de tudo, é o Ferroviário passar e conseguir essa classificação. Isso, é a gente conseguir a classificação para o clube, que vai ser importante para nós também, conseguir essa classificação. É como eu falei, é trabalhar, descansar bem, para amanhã fazer uma grande partida e contar com a torcida lá para nos apoiar. Terminado o treino, todo mundo já preparado. Agora é descansar e esperar o torcedor no PV amanhã, Cielo. Claro, estou preparado para essa batalha, né, que o torcedor compareça ao estado para incentivar a gente. É isso aí. Professor, o quanto é importante a presença do torcedor para incentivar essa rapaziada no estádio? Bom, é fundamental essa presença do torcedor. Até aqui tem nos ajudado, tem nos apoiado. Isso daí faz com que tenha um décimo segundo e nós contamos com vocês. Quarta-feira precisamos da ajuda do torcedor. Esteja conosco. Faz realmente a diferença aquele grito de incentivo vindo das arquibancadas? Com certeza. Como o nosso professor disse, é o décimo segundo jogador. Então esperamos todos lá. Professor, a gente tem aí a volta do Vinícius. Em compensação, nós temos a falta do Alisson. Logicamente, o trabalho já foi feito, já foi estudado. O time está pronto para enfrentar em Santa Cruz? Bom, está pronto, né? Apesar de termos mais jogadores ainda que acabam fazendo falta. Mas o importante é que todos estão empenhados com o mesmo objetivo, buscando a classificação, fazendo com que a equipe do ferroviário consiga os objetivos. Então tudo isso daí dentro de campo é o que vai ser colocado. Toda a vontade, toda a determinação e busca da classificação. Eu sei que para a gente finalizar aqui, eu sei que todo mundo vai jogar em conjunto, porque o importante é o ferroviário. Mas se derem uma vaguinha lá, vai ter aquela pose do 9-9? A gente trabalha sempre para a busca do gol, né? Mas o mais importante é a vitória. Eu creio que amanhã vai ter essa comemoração do 9-9. É isso aí, rapaziada. Obrigado, pessoal. Nada mais acrescentar no momento. Só agradecer sua audiência e sua paciência aqui. É o Canal do Ferrão. E todo mundo, como eu digo, todos os caminhos nos levam ao presidente Vargas nessa quarta-feira, 19 horas. Saudações, corais. Valeu. Obrigada. Obrigado.